O IBGE divulgou hoje o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país. Em outubro, o índice ficou em 0,43%, uma queda de 0,10% em relação a setembro. Com o resultado de outubro, a inflação acumulada neste ano está em 5,43%. Os preços dos alimentos continuaram aumentando, mas em ritmo menos acelerado na passagem de setembro para outubro.